Obras para a Copa do Mundo. Faltando pouco mais de um mês para o início dos Jogos, veja como estão os projetos de infraestrutura entre o aeroporto e o estádio Beira Rio. Presidente da Suprema Corte Argentina recebe título de doutor honoris causa da URGS. Projeto Guerreiros do Futuro utiliza o esporte como ferramenta de inclusão social. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Hoje falta pouco mais de um mês para o primeiro jogo da Copa do Mundo em Porto Alegre. E para que os turistas que vão visitar a cidade possam circular com mais facilidade, placas informativas bilíngues estão sendo colocadas em pontos atrativos e de maior trânsito da capital. Serão mais de 230 placas em locais estratégicos, nos acessos de entrada à cidade, no aeroporto, indicando a localização do estádio Beira Rio e das fanfests. E serão fixadas também nas sinaleiras de pedestre. Essa sinalização segue um padrão definido pelo CONTRAN. Então, vou ter uma resolução específica sobre essa sinalização temporária. E, assim, no caso dos pedestres, o que vai ser mais indicado é os terminais de ônibus temporários, pontos de táxi, centro histórico, fanfest. Vai ter indicação para o gasômetro, para a estação do trem Zurb e assim por diante. As placas são temporárias e contêm o logo oficial do Mundial de Futebol. O investimento, no entanto, não será perdido. Após o evento, todas elas serão reaproveitadas pela IPTC. Com um custo de 326 mil reais, esse custo todo vai ser pago pela IPTC, mas, no final do evento, todos os materiais vão ser reaproveitados, né? Que são chapas e suportes, que são os mesmos utilizados na sinalização normal da cidade. Então, após o evento, as placas são retiradas, lixadas e reaproveitadas. E uma preocupação das autoridades públicas com o grande fluxo de turistas durante a realização dos Jogos da Copa é a vulnerabilidade dos jovens brasileiros. A prevenção à violência sexual infanto-juvenil durante o torneio é tema constante de debates. Tendo como foco a proximidade da Copa do Mundo, representantes de diferentes cidades gaúchas se reuniram hoje buscando implementar em seus municípios o PAIR, Programa de Ações Integradas e Referenciais de Enfrentamento da Violência Sexual Infanto-Juvenil. Para abordar o tema, veio de Brasília a socióloga Graça Gadelha, coordenadora do Instituto Aliança, idealizador da iniciativa. O Instituto Aliança foi contratado para fazer o monitoramento e avaliação de todas as ações que serão implementadas, não só nas 12 cidades-sedes da Copa, como também em algumas regiões de fronteira, caso aqui Rui Grande do Sul, e ainda em cidades que vão estar sendo impactadas por grandes obras. A iniciativa é do governo federal em parceria com a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e com o apoio do Comitê Gestor da Copa. É uma política permanente, onde nós precisamos ter uma formação adequada de profissionais e de agentes públicos para que a gente invista especialmente na prevenção. Treze municípios se cadastraram para participar do evento. Passo Fundo, no noroeste do estado, estava representado. Essa é uma oportunidade para se debater a totalidade do problema. Então a gente vem na perspectiva de buscar informações novas para aplicar no nosso município. A conscientização do papel da comunidade como um agente de proteção e a conscientização também dos agentes que estão trabalhando lá na ponta, do sistema de garantia de direitos, para que todos trabalhem em conjunto visando melhorar a vida e a qualidade de vida das crianças. Mais informações sobre a realização da Copa do Mundo em Porto Alegre você acompanha ainda nesta edição. Na próxima semana, uma reunião em Brasília pode encaminhar uma solução definitiva para a disputa de território entre indígenas e agricultores no norte do estado. Um problema quase tão antigo quanto a colonização do Brasil e que expõe argumentos favoráveis de lado a lado. A crise atual eclodiu há pouco mais de uma década, quando um grupo indígena se instalou em terras de um agricultor da região que estava falido. São cerca de 60 índios caigangues que vivem há 12 anos assentados em uma propriedade particular no município de Faxinalzinho. Eles são provenientes da reserva Votoro, que possui uma área de 3 mil hectares no município vizinho de Benjamin Constant e querem a posse da terra onde moram atualmente. Um pleito que reforça a reivindicação dos indígenas que vivem em Votoro e lutam pela ampliação da reserva em 3 mil hectares, estendendo os seus limites até Faxinalzinho. Os territórios que nós reivindicamos, né, é lá onde é que estão enterrados nossos velhos, nossos ancestrais, nossos avôs estão enterrados lá. E é nessa terra que nós queremos ficar, porque quem vai dar continuação da nossa etnia, do nosso povo, são as crianças. Em todo o Rio Grande do Sul, hoje são aproximadamente 13 mil índios caigangues. A maioria é concentrada no norte do estado. O sistema econômico das tribos se baseia no artesanato e no roçado. Aqui é plantado mandioca, batata, feijão, milho, abóbora, moranga. Isso aí é a nossa comida básica. É com isso que a gente sobrevive aqui na comunidade. A terra, para nós, é considerada a nossa mãe. Porque uma mãe, né, que alimenta o filho, né, e se um dia um filho ficar órfão de uma mãe, com certeza esse filho não sobreviverá. Sobrevivência que busca também seu anacleto. Ele possui 10 hectares de terras na cidade de Faxinalzinho e poderá perder sua propriedade com a ampliação da reserva. Faz 30 anos que eu tenho essa terra, já comprei de um outro cara que já tinha, fazia tempo que já tinha essa terra aqui. Porque a gente comprou e pagou essas terras aqui. A gente não invadiu. A gente pagou com sacrifício na época do valor que era. A gente tem escritura, a gente pagou os impostos certinho e a gente comprou e pagou. A gente não invadiu essas terras aqui. Não é invasão. O agricultor sobrevive da criação de frango e da produção de leite. 8 mil litros por mês. Trabalha junto com a esposa, dona Noracy. Eles estão preocupados porque o projeto de ampliação da reserva indígena prevê a indenização apenas pelas construções da propriedade. Não tem valor que pague numa propriedade quando o cara está instalado, o cara está habituado naquela atividade, está trabalhando, já sabe como é que tem que fazer. Por que ele vem querer indenizar para a gente não ter rumo na vida depois? Os filhos vão ficar na cidade. Nós vamos para a cidade, eu já disse para o Anacleto, eu não sei o que nós vamos fazer. Talvez eu vou trabalhar de faxineira, talvez eu vou pensar em, sei lá o que fazer, esperar a morte na cidade. Mais do que isso, nós não vamos esperar. A decisão do futuro de agricultores e índios tem data prevista. Dia 22 de maio, quinta-feira da semana que vem, em uma reunião marcada pelo Ministério da Justiça em Brasília. Eles têm que ver, esperar a justiça se decidir, porque nós não temos nada a ver, nós estamos trabalhando quieto, compremos e paguemos e estamos produzindo alimento aqui. Então que o governo compre as terras e dê para os agricultores. Tentaram nos exterminar. Passaram o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e estamos no século XXI. E com certeza nunca vão nos exterminar. Assista no próximo bloco. Juiz argentino recebe título de doutor honoris causa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.